E aí galera, nós aqui travês, mais um pedalzinho aqui, Alba, Hugo ali, é isso aí gente, hoje, primeiro pedal com kit capote aqui ó, sapatilha, primeiro, 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 bora ver o que vai acontecer, se nós não leva nenhum capote com esse trem, esqueci não hein, nunca usei isso, mas olha aí ó, os caras já estão prometendo filmar já se eu cair, acho que até eu vou filmar, é, hoje é pedacinho de asfalto e chão, e eu acho que mais pra ser mais preciso, barro, vai embora, tempo, atualizando vocês aqui, fechado, e eu acho que vai ser assim o tempo inteiro, então, só tem a seguir pra frente né. E aí galera, olha aí que eu vou tentar branquinho, aê! Aquela subidinha clássica, que mata qualquer nego, e aí vai rompendo. Essa aqui sempre derruba a negada, dificílima, longa e íngreme. Ainda vai dar conta de chegar nesse trem. É, cansado viu, aí já sai arrochado, cansa pra caramba. É, lembrando que primeiro pedal com kit capote aqui, a sapatilha, até agora tem tido a experiência boa. Não caiu ainda né, por isso que tá boa. Mas tamo tentando aqui, prosseguir sem cair. Acabamos de sair aqui da, do morro aqui. A galera tá chegando ali ó, o gão tá chegando. Um pouquinho longe pra vocês aí, porque a GoPro, ela, pegar as coisas meio de longe. Mas tamo tentando aqui, gente. Álvarozão velho chegou, subiu a montanha... E aí galerinha, chegando aqui na Guaraíta. Guaraíta City, temos um pedalzinho aqui esses dias. Mas chegamos aqui, a intenção é passar aqui e seguir direto na estrada de chão. E eu creio que vai ser massa. Bastante barro, nem vai ser nervoso. Deus abençoa que nada aconteça de estragar nada. Complicado. Aqui galera. Aqui é o ponte. Só top. Padarinha ali, comer uns pão de queijo. Só que nós vamos deixar pra próxima. Tamo chegando aqui no chão. Primeiro barrinho da aventura. Saindo logo da cidade aqui já. O trem já tá moendo. Pontezinha de leve aqui. Tem que tá top. Vamos pegar já uma subida de cara. Porque é assim que é bom. Pedal sem subida não tem graça não. Eu não filmei sem nada. Olha aí. Tem mais bom. E aí gente. Aquela subidinha que todo mundo gosta num pedal. É o que eu sempre falo. Não pode faltar. Hoje usando o kit de capote aqui. Sapatilha. Vamos ver o que que deu esse trem né. Até agora tá indo bem. Levei nenhum capote nem ameacei. Mas. Qualquer hora vem né. Pegando mais uma subidinha aqui. Aquela boa. Sabe aquela boa mesmo. Galera só firma aqui ó. Arrochada na frente. E lá vai. Tempinho pra você ter querido fechar. Mas né. Mas sabe de lá já tá fechado. Não dá nada não. O ruim é sair me molhando. Me molhar no pedal. Tá aí não. Aí gente. Sol saiu. Sol aqui. E quase que chuva lá. Olha o que vocês viram galera. Que tem mais louco. Muito massa viu. Clima tropical de Goiás aqui é. Só um espetáculo. Muito bom. Olha o caminho mais. Bão de pedalar. Pedra. É. Uma matinha não fechada. Já refrescante. Tá um ventinho aqui hoje. E agora. Pra quem gosta. Decida. Mioca existe. Olha as pedrinhas. Olha aqui aqui. Você abriu um pouco pra guardar pneu. É. Olha aqui mais. Tem razão pra você falar. Tomara que nós para. Aí você vê que lugar mais top. Casinha aqui. No meio do nada. Uma descida boa daquela que nós gostamos. Só top. Olha. Achei que ia desmanchar agora. Agora. Vamos embora né ali. Olha o aguardo. Ih já era. Sujou a câmera. Entendeu? É isso. Não é passar de boa. Olha aí a lagoa. Não cachorro não vem não. Tá afundando rapaz. Achei que ia ser mais raso. Opa. 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 Também tem a cara né. Não tem outro jeito. Tem pra se tá afundando. Eu passei ele mais no canto com o meu pé. Foi bom. Tá doido. Vocês acham que é fácil. Olha aqui. Olha aqui pra vocês verem. O que a gente vai ter que enfrentar aqui. Ó. Tem que tá afundando. Mas o bom é isso aí. Olha aí galera. Topíssimo. Lambrequinha. Olha aí. Cadê os caras que queriam fazer. Manutenção na bike. É isso aí ó. Aproveita já. É gente. É. Primeiro pedal com sapatilha. Tá sendo bem experimentado. Bem top. Tô gostando desse trem. É. Vai seguir em frente com isso hein. A estabilidade. Na bike. No pé. Gostei hein. Recomendo. Eu que. Joguei bastante. Mas eu recomendo viu. Galera. Então. O que que eu tô achando dessa patilha. Massa. Tô gostando aqui da experiência. Tem que tomar bastante cuidado. Põe na cabeça. Tô clipado. Tô de sapatilha. Você demora um pouquinho a mais a cair. Você coloca isso na cabeça. Você demora um pouco a mais. Tamo tentando aí não cair. Até agora tá. Tá com sucesso. E é um trem assim que. Firma seu pé na bike. Literalmente. Então. Ajuda demais. Ajuda demais. Eu. Aprovo. Já julguei demais. Mas eu tô aprovando ultimamente hein. Quem tiver. Interesse aí. Pode comprar aqui. Top. Mas vamos prosseguir no pedal ali. E nós vamos ficando por aqui galera. Nós estamos chegando aqui em Larges. Vocês conhecem Larges. Todo pedal. Eu já não tô nem deixando o fim do. Do vídeo. Porque vocês já conhecem. Beleza. E é isso aí gente. Vocês ajudam nós aí. Curte. Compartilha. Ajuda a divulgar o canal aí. Pra gente prosseguir. Seguir em frente. Se Deus quiser. Crescer e. Expandir esse esporte né. Vocês ajudam nós aí. Galerinha. Vamos ficando por aqui. E até a próxima. Valeu. É nóis. É nóis. Tchau.